Eu estou aqui com o Fabiano Figueiredo, que é presidente da OAB Subseção Valença, parceira deste quarto coloquio de direito, que acontece aqui em Valença hoje e amanhã, e eu gostaria de saber o porquê, qual a importância que vocês veem neste evento para entrar com a parceria dessa tão importante, e também em relação ao encontro de grandes nomes da área, de grandes colegas, advogados, juristas, participando. Boa noite, Vanessa. Boa noite, TV Guaibim. É um prazer estarmos aqui. Vou ser sempre atuante, a TV Guaibim sempre prestigiando os eventos, eventos de grande importância e valença como esse. Bom, eu estou no meu segundo mandato e a gente apoia sempre cursos e colóquios como esse, Vanessa. É uma missão de, quando a gente assumiu esta gestão e as outras também, de provocar o aperfeiçoamento dos colegas. Então, assim, isso não é exceção, deveria ser regra, na verdade. A gente estuda o aprimoramento e nada mais justo do que a OAB Subseção Valença estar apoiando na realização desse coloquio com grandes nomes trazendo a Valença. Esse é um trabalho hercúleo, é um trabalho grande, mas a gente vê que está sendo muito bem feito. A gente vê que está tendo uma adesão boa da região, Valença, Santo Antônio, regiões afins que têm curso de direito. Ilhéus e Tabuna. Então, assim, para a gente é um grande prazer estar sendo anfitrião desse quarto coloquio acadêmico de direito. O grande homenageado deste ano, o doutor Sinésio Cabral, né, que foi desembargador, assim, a gente fica a pergunta, porque o currículo é indiscutível. Então, assim, como é que você vê essa homenagem? Qual a importância disso? Porque muito se faz quando a pessoa já até faleceu, né? As homenagens geralmente acontecem e a gente estava colocando isso aqui. Então, assim, é diferenciado e ele está muito feliz com isso. Então, qual a importância que você vê de registrar esses nomes, né, principalmente, assim, ainda atuantes, ainda em vida, dentro do setor, dentro da área jurídica? Vanessa, na verdade, Sinésio Cabral é homenageado em todo o coloquio. Nós instituímos o Prêmio Sinésio Cabral, que é um prêmio de artigos sobre matérias jurídicas e que esse prêmio tem o nome Sinésio Cabral. Então, todo o coloquio, desde o primeiro coloquio, que a gente, por coincidência, foi na primeira gestão, a gente escolheu esse nome para homenagear. Principalmente o doutor Sinésio, que é um filho daqui da região e que é desembargador, mas oriundo, do quinto condicional. Então, assim, ele foi pinçado para o tribunal com origem na OAB. Não foi um concurso, ele foi por merecimento, pelo serviço da advocacia prestado por ele na região e na Bahia, porque ele foi escolhido por advogado da Bahia e depois pelo tribunal e pelo governador. Então, assim, para a gente, nada mais justo, não teria outro nome hoje. E saborear a homenagem ainda em vida, você saber que você está fazendo isso, que é o contrário do que a regra diz, que primeiro as pessoas morrem para depois ser homenageadas. Saber que a gente está podendo fazer isso ainda com ele em vida, tê-lo aqui, registrar esses momentos, é muito gratificante. E esperamos também que isso sirva de exemplo, a carreira dele, para todos os jovens, para nós, que já estamos ao meio da carreira, e para os jovens que virão para sugar um pouco do saber desse nobre doutrinador que é Sinésio Carabaral. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.